Transa News, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Transa News, apoio cultural, bom gente. Ele tem essa tristeza nele, mas a gente vai resolver isso essa semana, viu Amanda? Com certeza, vamos te dar parabéns aqui ao vivo. Ele que fica meio emocionado, né? Aquele canceriano, ele chora à toa. Ele tá quase chorando na hora que a gente falou da criança ferida dele nesse momento, né Lu? A criança ferida dele que nunca teve um parabéns na infância, mas nós vamos resolver isso essa semana. Vamos, tá? Chico Azor vai ganhar um parabéns. Chico Azor tá chegando aos 60, você acredita? Com um corpinho de 30, né amigo? Não parece. Ó, deixa eu falar, hoje gente, muitas coisas acontecendo. Hoje tem semifinal da Copa América, Brasil e Argentina, vai ser um jogão. Opa, será que vai? Eu acho que vai ser um jogão. Esse jogo que promete, Brasil e Argentina sempre tem essa rivalidade, né? O Tite ontem em entrevista falou que a gente só rivaliza com quem a gente respeita, concordo. O Brasil vai jogar no Mineirão, que Mineirão não traz muitas boas recordações pra seleção brasileira, foi o palco daquele fatídico 7x1, né? Ai, nossa! Na Copa do Mundo, é, mas os meninos aí parecem que estão animados. O Richarlison, que tinha sido cortado por Cachumba, voltou. A Cachumba foi embora, ainda bem. O Tite não falou a escalação ontem, ele falou que já sabe como é que o Brasil vai entrar jogando, mas ele não quis falar qual vai ser a escalação, fez um suspense aí. É, a gente tem alguns pontos positivos, como o goleiro Alisson, que não sofreu nenhum gol ainda na competição. O favoritismo, né? A gente tá, não tem o Neymar, mas a gente tá jogando em casa, né? E com uma defesa sólida e de muita qualidade. Então, Amandinha, eu aposto no Brasil, tá? Vamos ver, né, galerinha? O que você acha? Ai, eu tô com medo, sabe? Porque é o último jogo, com certeza eu vi ali o Brasil não desenvolvendo. Eu falava, gente, dava uma agonia, né? E não era nem um pouco, nenhum dos times favoritos, que era o Paraguai, o último jogo, né? Então, com certeza, eu falo assim, a gente entende, mas é menos de futebol, né, galerinha? Os meninos que podem falar assim. Bem, 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 bem. Eu tava falando pros outros ali, pros meninos que, pro Galo, pro Hugo, que eu acho, gente, que pelo jeito aí o Brasil não vai passar dessa não. Você acha que não, Amanda? Eu não tô muito otimista, tá? Mas eu tô torcendo pro Brasil, se Deus quiser, vai, né? Se Deus quiser, vai. Se Deus quiser, vamos para a final aí, mas com certeza, eu acho que tá meio tenso. Eu falo que eu nunca vi um time tão ruim desse jeito do Brasil. É, tá muito, é muito xoxo, né? Muito xoxo. Eles não sabem nem onde que eles estão chutando, porque todo mundo meio perdido ali. Então, com certeza, tá meio tenso, né? É a seleção bem de uma campanha fraca na Copa do Mundo, né? O pessoal tá meio bem desanimado com seleção brasileira de futebol. Aí o Neymar, que é o cara que ele é mais midiático, que ele é o cara que consegue aí trazer um pouquinho de atenção pro time, foi cortado, né? Foi cortado e só tá na balada, né? Eu não tô entendendo como que ele tá machucado, lesionado. Ele não tá preocupado, né, Amanda? Ele só tá enchendo, só bebendo canjibrina, né, galera? Ontem mesmo, ele e a diretoria, como são chamados, Luciano Huck, Zulu, não sei quem, estavam todos juntos comemorando o aniversário de Bruninho, vôlei da seleção lá do... Ah, com verdade, até a turminha Thiaguinho, né? Essa galera, eu falo assim, o Neymar, a gente só ouve falar dele na balada esses últimos tempos. Beleza, que ele foi cortado, mas lesão a gente não vê, né? Não vê, se ele tá, né, a pessoa que rompeu o ligamento do tornozelo tá festejando bem, né? Pois é, vamos... Tá rolando um repouso aí, não sei. Eu também acho, vamos aguardar Maradona lá também, dando aquela força para a Argentina, né, e xingando, como sempre, porque ele é totalmente louco. Como sempre, é. Mas, com certeza, vamos ver, né, galera, como que será. É, eu tô torcendo pelo Brasil, eu acho, a seleção da Argentina também não, até agora, não fez um grande jogo nessa Copa América, né? Eles têm o Messi, que é o diferencial, mas, assim, em campo, eles também não estão conseguindo desenvolver muito, não. É, eu falo que parece que não tem sintonia entre os jogadores, né? Eu acho que vai ser um jogo do Rui, mais ou menos, e aí... Mas eu continuo apostando na seleção brasileira, eu acho que passa. Pois é, e olha só, a gente sabe que a rivalidade é eterna, né? É. Entre Brasil e Argentina. E você sabe onde que nasceu essa rivalidade, Lu? Onde? Não. Vamos comentar aqui com a galera, gente. Bom, tá, conta tudo. Que Brasil e Argentina são protagonistas de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, e a gente sabe disso, né? É, se hoje brasileiros e hermanos, ou pelo menos grande parte deles, se regogizam com os fracassos da seleção rival, especialmente em Copas do Mundo, esse sentimento de antagonismo entre os países não era tão aflorado até o Mundial de 78. Ah, foi lá que começou? Foi lá que tudo começou, gente. Aí na Argentina, é o que diz, né? Historiadores que com certeza acompanharam aí o futebol, né? Do mundo todo. E olha só, segundo esse historiador, advogado e professor, ele que chama Álvaro Vicente do Cabo, ele é autor da Argentina 78, uma Copa do Mundo, política popular e polêmica, e foi uma tese de doutorado dele, sabe? E aí ele destaca que, embora os dois países nutrissem uma rivalidade anterior ao Mundial de 78, os argentinos que ainda não haviam se estabelecido como uma potência no futebol, né? E aí eles tinham uma grande admiração pelo futebol brasileiro, e claro, por nosso rei, pelo Pelé, principalmente após o tricampeonato do Brasil em 70 no México. Mas aí nas Copas de 78 e 82, o que ele viu nos veículos argentinos que ele consultou foi essa admiração pelo brasileiro, só que depois, né, houve essa rivalidade. Ele destacou que tanto a imprensa brasileira quanto a argentina faziam críticas ao estilo de jogo da seleção brasileira, que na época era comandada pelo técnico Cláudio Coutinho, mais físico e menos técnico. Ao menos, né, tempo aí a argentina, com o Serza Menotti, passava a adotar um futebol mais ofensivo, diferente do jogo pelo país, nas Copas de 66 e 74. Mas aí, então, conforme esse estudioso, né, essa rivalidade, né, com certeza diz que foi mais midiático do que entre os jogadores mesmo, porque eles tinham essa reverência ao time brasileiro, porque a gente sabe que nessa época, né, Pelé era um grande jogador, e com certeza a maioria da seleção, hoje a gente ouve falar um nome ou outro, não tem mais aquele monte de jogador sensacional. E a seleção brasileira, né, apesar dos altos e baixos, mais baixos que vem passando aí nos últimos anos, é a única seleção pentacampeã do mundo, né. Com certeza. Então, os outros times respeitam, tem o respeito sim, né. Respeita o pai, né, galera. É, né, gente. A gente tem uma história no futebol, a gente tem uma tradição, né, e é uma coisa que foi conquistada aí ao longo de muitos anos, você vê, na década de 70, né, já era respeitado. Então, é... Mas a rivalidade, sempre quem cria mesmo é a mídia, né, Amanda? Com certeza. É pra vender mais, pra fazer... E é legal ter, né. Eu também acho, né, porque também dá aquele gostinho. As pessoas, eu acho, que entram em campo de uma forma diferente, né. Os jogadores já vão mesmo ali pra tentar defender o seu, mas com certeza o paz é amor aí com os argentinos. É, é legal a rivalidade, desde que você não extrapole ali, né, as patrulhinhas e não vá brigar na rua, né, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né. Sem feiura, mas vamos torcer pro Brasil, né, gente, no Mineirão, então. Vamos torcer pro Brasil, Amandinha. Você falou que você tá tomando seu chazinho aí pra recuperar a gargantinha. E, ó, tá tomando chá com água mineral poço de caldas, pessoal, é... É, é... Água mineral poço de caldas é puríssima como a natureza criou. Captada na Fonte dos Amores e envasada com modernos equipamentos. Oferece galões de 10 e 20 litros e garrafas de 510 ml e 1,5 litro. Tem copo descartável também de 200 ml. Faça o seu pedido pelo telefone 37290999 ou pelo site www.aguapossosdecaudas.com.br Água mineral poço de caldas faz bem pra sua saúde, faz bem para a cidade. Amandinha, a gente não pediu pros nossos ouvintes participarem com a gente hoje. A gente quer a participação deles. Tem enquete? Gente, claro que temos enquete. Queremos que vocês participem com a gente. Manda mensagem pelo WhatsApp, tá? 035-999-79-5825 ou também pelo facebook.com.br Quem acompanha a gente pela TV Plan também anota o nosso WhatsApp aí manda aquela mensagem então no nosso WhatsApp e responda a nossa enquete. Hoje, esse programa aqui tá uma loucura, tá? Tem gente que tá marcando, desmarcando o nosso entrevistado ainda e nós não sabemos quem será. Daqui a pouquinho vamos ficar sabendo. Mas será, viu, gente? Será? Já tem, né? Se não tiver também a gente faz aquela bagunça que não é com certeza com você com muita informação pra você, tá, galerinha? E a gente quer saber se você sabe quais são os seus direitos. E aí? Porque com certeza muito se fala em direito, né? Com certeza a minha parte começa respeito onde começa do outro a gente tem que ter respeito por aí mas também vamos falar um pouquinho de lei hoje vamos ver se o pessoal da OAB consegue participar aqui com a gente, tá? E você sabe quais são os seus direitos? Então manda mensagem no 0359-9979-5825 Eu comecei esse programa falando que o único direito que eu sei é que eu não sou obrigada a nada e isso já diz aí no primeiro artigo da Constituição Federal Então tá tudo sob controle, tá? Ninguém é obrigada a nada, gente Mas eu acho bacana essa enquete porque eu percebo que às vezes as pessoas não reclamam muito, Amanda porque não sabem que é direito dela Com certeza Então às vezes elas são lesadas de alguma forma e ficam quietas e aceitam Você fala, gente, mas isso é direito seu você pode reclamar, sabia? Exatamente E aí a pessoa não conhece Então conhecer o seu direito é fundamental pra você poder reclamar e cobrar o que é direito seu Isso é importante demais porque às vezes a gente fala que as pessoas não vão atrás dos seus direitos muitas vezes são lesadas aí, né? Com certeza a gente precisa entender um pouquinho pegar uma opinião então conversar com algum advogado que entenda muitas vezes a gente é leigo até a gente não sabe Não, não tem como a gente conhecer todas as leis Porque a gente sabe que é muita coisa Então com certeza a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje Manda aí mensagem pra cá 0359-9979-5825 ou facebook.com barra transapocos E olha só você sabe que tem muita gente já mandando mensagem aqui, né? É, Amanda Fala aí pra gente quem tá participando com a gente O Kélpolis falou graças a Deus minha voz vou estar de volta O Marrom mandou aquele bom dia pra gente Bom dia, Marrom A Regiane também O Kélpolis ele falou que conhece bem os direitos dele que é trabalhar pagar boletos e não reclamar Kélpolis Tá pouco Não é só isso A Amanda já falou um direito aí fundamental ninguém é obrigado a nada Com certeza E olha só A Regiane falou que bom dia mesmo porque a Luciane e o Paulo Marcelo disse que o Uruguai ia levar a Copa América e eles foram embora Ah, é verdade Então, Lu e você e o Paulo estão aí, ó Olha, eu nem sei A Regiane que falou Regiane Regiane, eu nem sei se é bom eu falar que eu tô torcendo pro Brasil hoje porque eu sou o maior pé frio, cara é capaz de eles serem desclassificados coitados Pois é A gente acreditava no Uruguai mesmo foi uma surpresa o Uruguai ser desclassificado perdeu nos pênaltis, né gente, pênalti é loteria e o Soares que é o principal jogador deles foi justamente o Soares que errou o pênalti bateu na barriga do goleiro não foi um pênalti mal batido Você sabe que o Paulo Marcelo tá aqui no grupo falando que é culpa do Soares mesmo, né Ai, graças a Deus que ele não falou que a culpa era minha Obrigada Não, não O Paulo Marcelo tá de férias ele que vai lá em BH assistir o jogo hoje, então da Seleção Brasileira Ele vai A gente quer imagens viu, Paulo Imagens Por favor Ó, vou aproveitar então que nós estamos falando de Belo Horizonte de viagem A Caroline Tour pessoal, está organizando uma excursão pra 46ª-feira de bordado de Bitinga e Bitinga que é a capital nacional do bordado A saída dá tempo ainda ó, vocês que estão de férias aí procurando um lugar pra passear passa lá na Caroline Tour porque a saída pra essa excursão é no dia 13 de julho mas a Caroline Tour tem excursão pra todos os lugares vários pontos né, Amandinha Com certeza Então, férias, gente é isso aí é passear então entre em contato com eles reserve o lugar pra 46ª-feira do bordado de Bitinga ou para outros pontos que vocês desejam conhecer A Caroline Tour fica na rua Cis Figueiredo número 1390 sala 13 aqui em Poços de Caldas o telefone é o 3722-7441 Caroline Tour o melhor em viagem e lazer Sensacional você sabe que Tio Dele e a galera da Caroline Tour estão em Caldas Novas gente olha que coisa chata que delícia eu falo que é excursões por todo o Brasil com certeza Caroline Tour arrasa e a gente adora né eu já fui pra São Paulo com eles ônibus confortável segurança é sempre sensacional viu Lu e a galera pode mandar mensagem sempre vamos reforçar o nosso WhatsApp né amiga vai lá 035-999795825 ou facebook.com barra transapocos deixa eu abrir a live aqui ver se tem alguém na live Amandinha hoje também é um dia especialíssimo tem eclipse hoje? gente hoje tem eclipse nesse mundo de meu Deus eclipse total né Chico entre o Chile e a Argentina a visualização aqui no Brasil vai ser parcial tá então no fim da tarde poderá ser visto em algumas das 27 capitais como Manaus Porto Velho Rio Branco Palmas Cuiabá Goiânia Brasília Campo Grande Curitiba Porto Alegre Florianópolis São Paulo Rio de Janeiro e BH também a gente consegue enxergar aí esse eclipse né e a gente sabe que são datas que realmente acontecem muito às vezes né é o próximo eclipse só em 2045 só em 2045 ou seja a gente temos muitas influências no céu hoje com certeza pra gente que é meio mística diz que vai dar pra ver três planetas né Amandinha Vênus Mercúrio né é e eu achei sensacional e eu também não vi qual que é o outro mas eu acho que é lindo também né pra gente acompanhar mas não vão fazer que nem o Trump tá gente sem usar nenhuma proteção aí nos olhos pelo amor de Deus não queima o olho ainda tá então vamos aos poucos fazer tudo bonitinho muita calma põe um óculos né tem óculos de proteção bacana aqueles óculos que o pessoal usa pra ver filme 3D é legal também e o eclipse vai ser bacana porque o sol a terra e a lua eles vão estar alinhados né por volta o horário de Brasil aqui vai ser por volta de 5 e 39 da tarde mais ou menos e aí os locais onde o eclipse vai aparecer total o sol ele vai ser totalmente encoberto pela lua vai ver só aquela coroa de raios solares deve ser uma imagem super linda né com certeza que a gente conseguir ver né aqui no Brasil por conta da posição do posicionamento do país a gente vai ver metade só parece que a lua pra gente vai cobrir só parcialmente o sol um pedacinho né é mas uma galera viajou lá pro Chile todo mundo né com certeza eu tava vendo de manhã você viu que o Gilberto Gil tá lá ele tá gravando acho que um documentário o Gilberto Gil já está lá já tá o violonzinho dele lá fazendo uma música tirando um som chique né Amanda você já pensou com certeza a gente queria estar lá também né mas não podemos e olha só você sabe que tem muitas passagens bíblicas premonições e animais que comiam o sol que o pessoal antigamente falava que esses eclipses eram coisas muito estranhas sabe porque antigamente claro que a gente não tinha esses conhecimentos como hoje né pessoas que estudavam aí astrônomos e tudo mais mas com certeza né como o Chile e a Argentina que vão ver esse eclipse total muitas regiões acreditavam que era algo fora do natural que acontecia imagina você tá gente há séculos atrás né as pessoas não tinham esse conhecimento todo você vê o sol ficar tudo escuro eu falava assim meu Deus o mundo tá acabando agora agora corre Deus tá voltando Jesus tá voltando várias coisas assim poderiam ser imaginadas né mas com certeza vamos acompanhar então hoje por volta das 5 e meia mais ou menos acompanha aí mudanças no céu galerinha legal demais ó eu vou trazer mais um recadinho agora gente porque eu vou falar da drogaria americana o pessoal de casa já sabe né a drogaria americana é a rede de farmácias do seu jeito são quatro lojas viu gente tem a da Avenida João Pinheiro tem também a da Remigio Présia a Cis Figueiredo tá e ó eles tem descontos imbatíveis em medicamentos genéricos tá eles e é de verdade mesmo você pode ir lá pode conferir que você vai ver que é diferenciado o preço e vale a pena viu gente então ó tá precisando de medicamentos tá precisando de de coisa de farmácia shampoo sabonete eles tem tudo isso lá também não é só remédio não dá uma passadinha lá pra pra você ver que realmente os descontos são imbatíveis drogaria americana a rede de farmácia do seu jeito oba e olha só Lu você sabe que quem sabe faz ao vivo né gente é verdade o nosso convidado que hoje né a gente tava tentando ver quem que viria conseguirmos gente vamos falar agora dessa época do ano que a gente sabe que tá friozinho né e as doenças aí do coração aumentam e aumentam gente de 20 a 30% isso acontece né porque devido a essas mudanças climáticas o nosso corpo sente muito e quem tem algum problema mesmo aí de coração tem muito mais chances de sofrer algum infarto ou qualquer coisa assim por isso daqui a pouquinho o doutor Admilson da Silva do Santos vai tá aqui com a gente ele é cardiologista pra bater um papo também pra gente entender os cuidados nessa época do ano né principalmente quem tem problema de pressão né Amandinha a pressão do perno costuma subir então é importante fazer o acompanhamento e a pressão está intimamente relacionada aí com os problemas cardiovasculares né isso mesmo então daqui a pouquinho a gente vai receber o médico doutor Admilson da Silva do Santos tá e ele vem bater aquele papo com a gente falar muito sobre saúde nessas épocas do ano porque até agosto a probabilidade aí de ter muitas muito mais infarto acontecer é muito grande então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso é daqui a pouquinho que agora nós vamos chamar o intervalinho comercial viu e aí já já a gente volta com muito mais notícias tem entrevistado tem participação de vocês participem conosco e já a gente tá de volta Chica 1 vamos lá Transamérica 10h25 Transa News agora é hora de pedir hein gente a gente tá falando a gente tá viajando na música música boa né Chico Azor até chorou chorou ficou emocionado Amanda contou causos dela também eu também já chorei com essa música com o dia amanhecendo não tem coisa melhor na vida mas a música é muito linda né Amandinha não tem como né gente então gente hoje é dia de eclipse a gente já falou aqui então aproveita a gente não sabe se funcionou ou não né Amanda mas não custa pedir né com certeza vamos fazer aí os nossos pedidos que vocês estão sentindo no fundo do coração de vocês com certeza hoje é um dia pra quem acredita né diz que hoje é um dia de muitos portais eclipses coisas que acontecem muito raramente na vida né o portal do Chico tá meio enferrujado tá precisando botar o óleo provavelmente olha só pra gente aí pra quem né ter aguentar o coração daqui a pouquinho vamos receber o doutor Admilson cardiologista pra falar sobre essa época do ano né doenças cardiovasculares aí que realmente aumentam e muito nessa época do ano provavelmente até agosto com temperaturas mais baixas então a gente vai falar quais os cuidados necessários nessa época do ano tá manda mensagem pra gente né Lu manda participa com a gente dá pra participar com mensagem de texto mensagem de áudio quem quiser se ouvir aqui na rádio a gente abre o microfone pra vocês também e ó a gente tá falando de dia especial e hoje gente é tudo ou nada na Casa Sertanês de Eletro viu os preços estão tão baratos quanto na Black Friday então não perca tempo corre lá dá uma passadinha agora aspirador de pó vertical 99,90 vista antena hoje de TV HD 599,90 em 6 vezes sem juros a instalação é grátis no perímetro urbano ó entrou agora vou mais devagarzinho meninos é isso aí bombando ó lá o aspirador pessoal 99,90 a antena de TV smartphone multilaser tela grande de 32 gigas 419,90 em 6 vezes sem juros pessoal é tudo ou nada mas é só essa semana então corre lá porque vocês já sabem que na Casa Sertaneja eles não perdem negócio e dá pra comprar pela loja ou no site eba vamos de giro de notícia alô vamos vamos sim Amandinha Amandinha vai trazer pra gente as notícias Tocando músicas trocando ideias sem perder a notícia Transnotícias Transamérica é isso aí galerinha vamos atualizar as notícias aqui da nossa região tanto sul de Minas como interior de São Paulo vamos começar infelizmente com a morte né de um político da cidade de Campestre que foi nesse final de semana o Fabinho como era conhecido era casado e deixa um casal de filhos ele estava no sexto mandato como vereador de Campestre a Câmara Municipal decretou luta oficial de três dias o enterro foi neste domingo né e o velório foi com caixão lacrado segundo a Secretaria de Saúde de Campestre a suspeita de morte por complicações de H1N1 que a gente sabe que também né nessa época do ano os números de casos de casos de gripe aumentam muito e as pessoas que tiveram contato com o vereador nas últimas 48 horas antes da morte vão receber medidas de quimioprofiquilaxia que é o medicamento Tamiflu né por 10 dias porque realmente a gente sabe que quem teve contato com ele a gripe né ela é contagiosa então realmente precisam desses cuidados né e ficou alerta aí né Amanda a gente sempre fala da importância da vacinação né pra evitar que a doença ela chegue a esse caso a gente não sabe não tá confirmado ainda né Amanda com certeza mas ficou alerta pra todo mundo pessoal começou a ter sintomas diferentes essa gripe H1N1 ela é muito forte mesmo né febre muito alta dor no corpo não espera não corre pro pronto atendimento né pro pronto socorro pra que possa as medidas possam ser tomadas né com certeza e olha só gente também vamos falar de um outro caso que chamou atenção nesse final de semana que protetoras dos animais com auxílio da polícia militar resgataram uma cachorrinha aí numa residência mais uma vez a gente também tá falando de violência contra os animais que infelizmente né tem muita gente que ainda tem coragem de fazer isso né e aí essa cachorrinha ela foi resgatada por suspeita de maus tratos inclusive o animal foi encontrado com um corte por um objeto perfurante aí que provavelmente pode ter sido uma faca após denúncia de maus tratos a polícia militar compareceu até a residência que fica na zona oeste aqui da cidade né e no local foi constatado que o animal teria sofrido esse corte a denúncia dava conta que o animal teria levado o corte do dono dele que segundo as informações aí da denunciante seria usuário de drogas ao chegar na residência a polícia encontrou a casa vazia porém né a cachorra estava com esse ferimento aparentemente provocado por esse instrumento cortante na altura do quadril a cachorrinha estava presa no hall de entrada da casa e como estava ferida foi resgatada do local para atendimento veterinário e em seguida foi encaminhada ao centro de controle de zoonoses mais uma vez não é mentável a gente tem que falar sobre isso é um absurdo né a Amanda tem que dar esse tipo de notícia né gente você não é obrigada a ter um animal de estimação se você vai pegar para judiar a gente não olha aí as imagens que judiação é muito sangue frio né a pessoa fazer um negócio desse em quem quer que seja o bichinho não tem culpa olha que dó o bichinho é totalmente dependente da gente né Amanda pra que fazer um negócio desses então assim eu acho que falta nesse caso punições mais severas para os donos para os donos eu acho que é por isso que a gente continua vendo isso acontecer e a gente continua infelizmente dando esse tipo de notícia eu acho que deveria haver uma mudança né na punição de donos que fazem esse tipo de coisa com seus animais é lamentável né e a gente também vai falar agora sobre sobre esporte né gente teve um goleiro o Daniel Flugman ele que teve sete passagens pelo Bo Esporte de Varginha né ao longo de sua carreira ele anunciou sua aposentadoria do futebol o agora ex-atleta de trinta e oito anos conquistou aí duas taças minas em dois mil e dois mil e doze foi campeão também no interior em dois mil e oito e campeão brasileiro da série cem dois mil e dezesseis pelo clube de Varginha com tanta história o jogador ganhou uma homenagem ontem pelas redes sociais do clube também falou sobre sua passagem pela equipe né ele disse aí que são muitas histórias muitos momentos com certeza e aí ele disse que ele fez o melhor que ele pôde durante todo esse tempo né então sua aposentadoria agora anunciando essa aposentadoria ele disse também que não tem palavras para agradecer ao clube que abriu grandes portas né e mudou a vida dele onde ele se tornou o atleta mais vitorioso da sua história conquistando quatro títulos então aí bom descanso ao goleiro Daniel Flumigdan ele que é da cidade de Varginha né que durou as chuteiras foi aí do Boa Esporte né e só para a gente encerrar a gente vamos falar de tráfico de drogas que aconteceu aqui em Poços de Caldas também né só para a gente encerrar esse giro de notícias teve aí um jovem de 19 anos e outro adolescente de 17 eles foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas a prisão aconteceu ontem à tarde durante uma operação que aconteceu no bairro Jardim Kennedy na zona sul aqui de Poços de Caldas e após a abordagem dos dois suspeitos os militares receberam apoio aí dos cães farejadores também e nesse terreno baldi onde os rapazes estavam próximos aí o cão localizou 39 pedras de craque 3 pinos de cocaína e ainda um revólver calibre 22 e 17 munições intactas os dois rapazes foram levados para a delegacia juntamente com o material apreendido né mais uma apreensão aí que aconteceu pela polícia militar aqui de Poços de Caldas Polícia militar trabalhando sempre né Amandinha sempre eu vou dar um recadinho agora aqui e a gente vai sair para mais um intervalinho para acertar o grid eu vou falar agora gente férias escolares que delícia ai Júlio tá aí né gente todo mundo de férias em casa né os filhos já estão de férias já estão de férias desde o dia delícia para eles né papai e mamãe tudo fica quase louco quase louco mas a Arte Pell preparou várias novidades para curtir com você a melhor época do ano confira os produtos para deixar as suas férias ainda mais divertidas tem lançamento agendas e planners tá te libra 2020 caneta e marca texto apagável é isso mesmo pessoal errou é só apagar e kit de caneta pincel new pen com 20 unidades 119 e 90 tá então não esqueça dá uma passadinha lá na Arte Pell tem bastante coisa aí para entreter a criançada né são duas megalojas uma na rua CIS 674 e a outra na rua Rio de Janeiro 121 dá para seguir a Arte Pell pelo Instagram arroba Arte Pell papelaria vamos para mais um intervalo Chico já já a gente volta bora lá bora Transamérica 10h42 Transa News ó agora sim Chico Azor ficou emocionado com a música ele adorou Gustavo Lima embaixador né gente não deu certo comigo não dá com ninguém não deu certo comigo não vai dar com ninguém tá sofrendo até hoje né Chica Louca nossa senhora ó sabe o que dá certo passa lá na Larchop acabamentos tá porque lá vocês encontram as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região porcelanatos revestimentos louças metais esquadrias gabinetes e tem mais gente tem uma equipe de consultores e arquitetos que são altamente capacitados para dar aquela dica aquela instrução para você então passa lá Larchop Rede Minas a marca da construção onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções de acabamentos a Larchop fica na Avenida Vereador Edmundo Cardilo número 36 no Cascatinha o telefone é o 371-2-5-0-0-0 o Paulo deve estar passando deve estar aproveitando o Paulo Marcelo deve estar aproveitando as sérias dele a mãe deve estar passando em todos esses lugares com certeza ele adora um porcelanato um acabamento é com ele mesmo né Chico tá fazendo reforma para variar nunca mais acaba não é eterna você sabe o Marcelo é meu vizinho vocês são vizinhos né ele mora na rua de trás de minha house e aí gente ele faz reforma quase todo dia eu falo o Marcelo que você tá arrumando não acaba nunca é verdade mesmo é verdade ele falou aqui que ele ia entrar de férias eu tô imaginando que ele vai passar por todos esses lugares e vai pra São Paulo também com certeza já falou que ele quer comprar aquela gravata esperta essa música especialmente para o Paulo Marcelo Chico Azor já está com saudades né beijo gente e olha só quantos dias de férias de Paulo Marcelo 20 20 dias de Paulo Marcelo enquanto isso estaremos aqui tá gente todos os dias causando tocando fogo aqui Chico Azor claro que embarca nas loucuras junto com a gente agora Lu você sabe que hoje né gente temos assunto polêmico mais uma vez nesse Brasil de meu Deus né além de jogo da seleção brasileira além de eclipse hoje também Sérgio Moro visita a Câmara dos Deputados para falar aos deputados sobre conversas que teriam sido gravadas né ele recebeu outro convitinho ele e investigadores da Força Tarefa da Lava Jato o Moro julgou o caso da operação quando era juiz federal em Curitiba então hoje às duas horas da tarde Sérgio Moro mais uma vez né vai lá bater um papo com os 27 deputados federais de oito partidos né que assinaram cinco requerimentos convidando o ministro a falar sobre o tema a audiência será realizada por três comissões da Câmara a Constituição e Justiça também a de Direitos Humanos e Minorias e Trabalho e também a Administração e Serviço Público né a maioria dos deputados que subscreveram os convites a Moro é de partidos de oposição como PT PSOL PDT PCdoB e PSB mas há também representantes do DEM do MDB e até do PSL olha só partido do presidente Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro inicialmente os deputados de oposição queriam que o Moro fosse convocado à Câmara o que não aconteceu né se a convocação tivesse sido aprovada o Moro poderia até ser punido caso não comparecesse e aí gente ontem né a assessoria do ministro confirmou a BBC News Brasil que ele compareceria à audiência com os deputados essa não é a primeira vez que o Moro é convidado ao Congresso né por causa desses vazamentos ele falou sobre as mensagens na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal no dia 19 de junho como a gente lembra né e na ocasião os senadores de oposição mantiveram um tom relativamente sereno ao questionar o ministro o último convite aconteceu na quarta-feira dia 26 de junho mas Moro cancelou dias antes por causa de uma viagem oficial aos Estados Unidos e na sessão de hoje é que a expectativa é a expectativa é de que os questionamentos sejam mais incisivos como não foram não foram aí da última vez né e segundo os diálogos mostrariam que Sérgio Moro trabalhou em conjunto né com os investigadores em alguns casos para prejudicar investigados e réus da Lava Jato algo que Moro e os procuradores negam na época das conversas ele era responsável aí por julgar os casos da operação na primeira instância da Justiça Federal em Curitiba e mais uma vez né Lu a gente fala que é um dia de depoimentos e tal e que é importante isso acontecer devido a democracia em que a gente vive mas eu acredito assim que a nossa Constituição né gente ela é muito falha a gente precisa ainda de muitos avanços politicamente falando porque a gente ainda tem muitos corruptos ladrões criminosos soltos né e é muito triste a gente ainda tem que falar sobre isso e as pessoas que a gente acreditam né a gente viu aí tantas charges de Moro como herói do país de tantas coisas que ele fez e falou só que não é assim né gente e o que preocupa nessa história toda Amanda que eu acho que tá se falando muito pouco a respeito disso é o fato de um juiz né a pessoa em que você realmente confia que vai ser imparcial né que é a última instância sua ali pra julgar o juiz faz o que? ele julga ele decide se é verdade se é mentira se é certo se é errado ele é essa figura e de repente ele estar contaminado no processo com certeza e ali não haver imparcialidade essa é a preocupação porque todos nós podemos um dia precisar de um juiz né poderemos ser julgados né e aí se não houver imparcialidade você já pensou o tanto de coisa que isso pode acarretar né então realmente é preocupante né o Intercept ele continua divulgando notícias e mensagens e tudo mais existe uma grande a gente vê que existe uma grande força de alguns veículos de comunicação em tentar minimizar e falar não é bem assim não foi bem assim mas o fato é que o Intercept continua divulgando né e diz que são informações verídicas eu acho que a preocupação de todos nós como população e como contribuintes é acreditar numa justiça que seja justa com certeza que seja imparcial uma pessoa que seja imparcial e que esteja ali julgando da melhor maneira que ela puder sem ter qualquer outro interesse por trás disso porque foi isso que a gente fala e por isso que ele está tendo que se explicar tanto porque realmente é isso que a gente acredita de um juiz como autoridade máxima desse processo e tal e que não foi isso que aconteceu então com certeza a gente espera e aí eu falo que o brasileiro normalmente depois a gente fica meio decepcionado porque a gente colocou figuras como heróis e agora que não deveriam ser um juiz quando ele cumpre o papel dele exemplarmente ele só está cumprindo o papel dele ele não é super herói por isso ele é um juiz se ele julgou de maneira correta se ele prendeu e recebe muito bem vamos falar a verdade juízes ganham muito bem e se ele cumpriu o papel dele adequadamente ele só cumpriu o papel dele você falou bem o brasileiro precisa parar com essa mania de ficar buscando herói onde não tem não tem nenhum ato heróico em um juiz prender de fazer o trabalho dele esquemas de corrupção isso precisa ser falado precisa ser dito e a gente precisa parar com essa mania porque daí quando a gente vê que não é bem assim a gente fica frustrado fica decepcionado e não é legal para o processo o juiz ele não tem que achar que ele está fazendo além eu porque eu prendi eu porque eu descobri o esquema nossa eu sou você fez o seu trabalho legal como médico gente os médicos fazem todo dia quantos médicos estão aí salvando vidas pegando casos complicadíssimos às vezes trabalhando em condições adversas sem ter equipamentos adequados sem ter medicamento adequado e ninguém fica falando que esse ou aquele médico é herói é a profissão ele está cumprindo o papel dele com certeza e a gente acha pouco então hoje às duas horas da tarde Sérgio Moro estará lá prestando esclarecimentos sobre esses fatos que aconteceram e também temos novidades a gente pode falar da nossa da santa gente que vai ser canonizada que você ia falar sobre vamos falar da irmã Dulce gente o Vaticano anunciou a data da canonização da irmã Dulce tá a cerimônia vai ser realizada no dia 13 de outubro e a irmã Dulce vai ser chamada de Santa Dulce dos pobres tá então de acordo com o Dom Murilo Deus quis que ele a conhecesse através dos frutos dela da obra que ela deixou e do carinho que ela gravou no coração do povo a irmã Dulce gente ela é conhecida porque ela teve uma vida inteirinha dedicada aos pobres quando ela morreu no ano de 1992 aos 77 anos ela era conhecida como o anjo bom da Bahia o processo de canonização durou 19 anos gente é muito tempo né mas que bom que ela vai conseguir ser canonizada o primeiro milagre atribuído a ela foi a história de Cláudia Cristina uma mulher que mora em Itabaiana no Sergipe ela conta que quando ela deu a luz ao seu segundo filho ela sofreu uma forte hemorragia depois de três cirurgias desenganada pelos médicos Cláudia recebeu de um padre uma foto da irmã Dulce que ficou colada no leito em que ela estava a hemorragia então teria cessado horas depois e Cláudia recebeu alta e ficou tudo bem com ela então o Vaticano passou quatro anos investigando para poder comprovar o segundo milagre um outro caso que não tem explicação na medicina um glaucoma avançado que provocou cegueira total num paciente por 14 anos Maurício já estava conformado mas aí veio uma conjuntivite forte e ele pediu para que a irmã Dulce aliviasse as dores dela ele falou que ele fez o pedido com muita fé e aí realmente ele foi curado e a esposa dele falou que ela não se conformava com a cura do marido porque ele já tinha sido dado como cego mesmo então na Bahia as obras sociais construídas pela irmã Dulce são consideradas outro milagre graças a ela gente ela atende 3 milhões e meio de pessoas todos os anos tá aí a gente estava falando de herói Amanda olha aí uma verdadeira heroína a irmã Dulce isso eu considero um ato um ato heróico aqui no Brasil a gente conseguir fazer caridade e conseguir ajudar ela ajuda 3 milhões e meio de pessoas todos os anos com certeza e muito bacana esse reconhecimento nós também temos uma santa aqui no sul de Minas que é em Axica em Bain Pendi e a gente vê que esse processo de canonização ele é fantástico isso acontecer porque tantas vidas que foram salvas pessoas que dedicam a vida realmente a cuidar a cuidar do próximo e com certeza isso faz toda a diferença a gente não está nem falando de religião cada um tem a sua crença mas com certeza esses atos reconhecidos fazem toda a diferença de ter pessoas que dedicam a vida e abdicam de tantas coisas para cuidar do próximo para cuidar do próximo então se a gente quer falar de atos heróicos que bacana que o Vaticano reconhece a irmã Dulce e dia 13 de outubro então pessoal é o dia da canonização dela e a gente está falando de coisa boa eu vou falar também gente noite agradável de segunda a segunda sabe onde vocês encontram? lá na cabana Pixar ai adoro com certeza cabana Pixar é o melhor lugar não é? é sensacional com tanta comida fantástica não é só pizza não não é não além das pizzas servidas no salão como a Amanda disse também tem cardápio a la carte que servem até 3 pessoas tem tilápia feijoada parmegiana carnes na chapa sucos e chopp gente tudo uma delícia e só para lembrar também tem almoço aos domingos viu? é então você se você quiser pedir também dá para pedir pelo telefone é o 37126074 cabana pizzaria no Jardim Amarilhas em Poços de Caldas e tem o drive-thru também na Avenida João Pinheiro ali para você pegar sua pizza quentinha rapidinho viu? adorei Lu vamos para mais um intervalo que daqui a pouquinho temos entrevista é já já a doutora Admilson está aqui vai estar aqui com a gente falando sobre doenças do coração o inverno a gente sabe que aumenta as chances de infarto então daqui a pouquinho a doutora Admilson cardiologista está aqui para bater aquele papo com a gente Transa News oferecimento Carolina e Tur Bom Pastor Larchop COOP Centro Odontológico de Poços Transamérica 11 e 2 Eu vou falar do COOP Centro Odontológico de Poços ampla clínica odontológica com rampa de acesso salas espaçosas e profissionais capacitados para melhor atendê-los o Centro Odontológico de Poços possui atendimento para clínico geral sem necessidade de agendamento olha que bacana além de especialidades como ortodontia implantes e canal o horário de funcionamento do COOP pessoal também é diferenciado tá de segunda a sexta-feira das oito horas da manhã às sete horas da noite e aos sábados das oito horas da manhã às duas e meia da tarde o COOP fica na rua Cis Figueiredo número mil duzentos oitenta e cinco e o telefone é o três sete dois dois noventa oitenta COOP porque sorrir é o melhor da vida e já que a gente está falando de saúde eu vou apresentar o doutor Admilson da Silva dos Santos ele é médico cardiologista bom dia doutor obrigada pela sua participação aqui com a gente no Transa News bom dia eu que agradeço a oportunidade de poder estar fazendo alguns esclarecimentos sobre o assunto isso é muito importante hoje a doutora Admilson está aqui com a gente falando gente sobre doenças cardíacas principalmente o aumento a gente fala que o frio aumenta o risco de problemas cardíacos doutor por que que isso acontece e realmente aumenta mesmo o senhor que trabalha aí no Hospital do Coração como que fica a frequência nessa época do ano a gente fala que entre junho e agosto é realmente um número considerável sim as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil no mundo e no Brasil então assim a gente tem estatisticamente quando chega a época do frio um aumento cerca de trinta de vinte e cinco a trinta por cento na incidência de doenças cardiovasculares quando a gente fala de doenças cardiovasculares a gente está se referindo ao infarto à insuficiência cardíaca ao AVC então são doenças que na maioria das vezes são catastróficas né então a prevenção e os cuidados necessários são fundamentais para a gente diminuir essa incidência o que acontece no frio é que os vasos sanguíneos eles têm uma redução do seu calibre então no caso se tratando de coronária a gente vai falar do infarto esse estreitamento da coronária nessa vasoconstrição causada pelo frio altera a demanda de oxigênio para o músculo cardíaco isso gera um infarto a principal causa de infarto é a doença arteriosclerótica então o paciente que tem uma placa ali que estava quietinha pequena estável ele faz uma vasoconstrição essa placa ela pode se romper e gerar todo desencadear todo o processo do inferto agudo do miocárdio que é catastrófico na maioria das vezes além da vasoconstrição que é normal no frio nosso corpo já faz isso mesmo qual o outro motivo o que acontece se as pessoas ficam mais quietinhas em casa o que acontece para que elas tenham esse tipo de ocorrência incidência maior no frio exatamente no frio as pessoas deixam de fazer o que era uma prevenção que é atividade física no frio elas ficam mais dentro de casa mudam o hábito alimentar comidas mais calóricas então isso tudo eleva o risco ela deixa de praticar uma atividade física que é uma forma de se prevenir então a dica é tentar manter quem já tem esse hábito de praticar atividade física no frio a dica é manter não parar não ou fazer dentro de casa mas continuar fazendo doutor qual seria a dica? continuar fazendo o mais triste para a gente que é médico que trabalha nessa área é ver que 80% dessa incidência poderia ser evitável se as pessoas continuassem mudar o estilo de vida boa alimentação atividade física reduzir o consumo de sal fazer um controle da pressão arterial então são coisas que são simples de fazer e que mudam o desfecho e doutora a gente vê cada vez mais os jovens também sendo afetados com doenças do coração o que tem acontecido ultimamente a gente pode falar que é o nível de estresse também que tem aumentado muito entre as pessoas mas também antigamente a gente não ouvia falar tanto infarto com pessoas assim mais jovens de 30 anos 28 anos isso tem acontecido com frequência né demais a gente tem como fator de risco a idade 55, 65 para homens e mulheres respectivamente mas o que a gente vê no dia a dia mais pessoas jovens sofrendo desse mal e aí as variáveis são muitas você vê muita gente obeso jovens que ficam muito nos celulares computador videogame não praticam atividade física aí vai aumentar o peso o estresse hoje é um dos grandes fatores de risco porque vai aumentar a frequência cardíaca vai aumentar a pressão arterial e isso tudo vai levar a um desfecho que às vezes é fatal e cuidados né a gente fala assim que qualidade de vida é o essencial para todas as doenças assim realmente a qualidade de vida tentar fazer atividades é aquela receita para tentar uma vida mais uma vida melhor a gente pode dizer assim doutor hoje no para você ter ideia no hospital Santa Lúcia hospital do coração nós somos referência em doenças cardiovasculares os pacientes que estão acamados que não não consegue se deambular a gente faz atividade no leito tem uma bicicleta um pedalzinho que a gente coloca no leito o paciente pedala ele faz uma fisioterapia porque é fundamental atividade física hoje é essencial para todo mundo isso não tem idade eu vou pedir um minutinho para falar das férias de novo gente férias estão chegando e você merece descansar então aproveite as ofertas exclusivas a CVC e viaje para os melhores destinos do Brasil e do mundo com preços imperdíveis e as melhores condições de pagamento tudo em até 12 vezes iguais é isso mesmo 12 vezes passagens aéreas diárias de hotéis pacotes completos ingressos e muito mais tudo para você curtir as férias do seu jeito com o apoio e a segurança que só a CVC oferece férias eu mereço na CVC eu posso voltando aqui com o doutor Admilson da Silva Santos ele é médico cardiologista doutor você falou do aumento considerável é 30% agora no inverno das doenças cardiovasculares é isso mesmo? Exatamente estatisticamente 30% no frio a incidência aumenta e legal e doutor tem a gente vê que também nessa época do ano aumenta as doenças respiratórias tem também ligação entre as doenças respiratórias e as cardiovasculares uma vez que a gente vê que é nariz é coração é tosse também é tudo próximo tem essa ligação? Tem tem a ver sim as doenças respiratórias elas não andam que meio que paralelas né e elas pioram a doença cardiovascular às vezes o paciente que está compensado de uma doença cardiovascular ele está com a pressão tratada ele está fazendo acompanhamento direitinho e desenvolve um sintoma respiratório e pode complicar o caso cardíaco dele tenso então quem já sabe quem já tem pressão alta já faz um acompanhamento agora as pessoas que não fazem acompanhamento não sabem se tem ou se não tem no frio agora tem uma dica é legal fazer uma sei lá medir a pressão ou o ideal é fazer exercício mesmo tentar manter um exercício com regularidade e uma alimentação bacana a melhor forma da gente orientar é procurar um especialista é procurar o médico não precisa ser o cardiologista não procurar um médico de confiança que ele vai fazer as orientações e a gente vai sempre procurar identificar os fatores de risco e tentar modificá-los a gente tem fatores de risco que são modificáveis que são a maioria graças a Deus tem alguns que não são por exemplo idade a genética o sexo isso é fator de risco não modificável mas olha fazer atividade física abandonar o tabagismo fazer o controle da pressão arterial boa alimentação isso dá pra todo mundo fazer e tem essa diferença entre fatores de risco entre sexo os homens ou as mulheres infetam mais tem algum estudo alguma coisa assim é semelhante é semelhante a gente tem a idade homens com 65 mulheres com 55 são os fatores pela idade mais risco mas o que a gente estava falando hoje em dia com essa globalização essa mudança do estilo de vida você vê a questão alimentar mesmo é muito produto industrializado os jovens estão usando muito de refrigerante bolacha recheada essas coisas e tudo vai alterar o funcionamento normal do organismo e vai aumentar a incidência de doenças cardiovasculares sem dúvida e olha que legal como doutora cardiologia você entende tudo de coração do ser humano como que a gente pode falar também doutor sobre outras doenças que são mais recorrentes não só no frio mas do coração mesmo que as pessoas precisam se atentar tem mesmo esse controle que dá pra fazer ver alguma diferença porque tem pressão baixa tem gente que tem pressão alta como que funciona é importante entender como que o organismo da pessoa funciona então quando a gente faz uma avaliação do paciente a gente avalia o paciente a gente vai tentar identificar aqueles fatores de risco que o paciente tem tentar modificá-los e vamos fazer alguns exames pra gente ver se as pacientes tem algum risco um dos exames que é simples de fazer é o teste ergométrico é um paciente que vai andar na esteira monitorizado a gente vai ver como é que é o comportamento da pressão desse paciente como é que é o comportamento da frequência cardíaca desse paciente se ele altera quando está fazendo alguma atividade então antes mesmo de fazer uma atividade física é importante passar no cardiologista porque de repente ele não sente nada mas na hora que ele está caminhando ele começa a fazer uma arritmia e se ele for jogar bola por exemplo ele pode ter uma morte súbita é interessante eu adoro falar isso porque a gente vê pessoas que não tem o hábito regular de praticar atividade física e de repente no final de semana recebe aí que ah eu virei jogador de futebol e aí quer correr dois tempos é um perigo isso também não é doutor sem o acompanhamento sem a pessoa saber é perigoso ela sai simplesmente a partir de hoje agora eu virei corredor vou correr aí a meia maratona não é assim né é um perigo justamente que ela nem sabe como é que ela acha que a saúde está boa que ela pode fazer aquilo e na verdade a gente não tem essa certeza então é a prevenção procurar um médico é essencial o ideal eu acho que é sempre fazer os exames de rotina são fundamentais a pessoa pelo menos uma vez por ano doutor dependendo da faixa etária seria o recomendado isso pelo menos uma vez por ano passar no médico pra fazer um check up que a gente fala fazer uns exames de sangue fazer uma esteira e a gente vai avaliando caso a caso e isso também é muito legal porque a gente vê às vezes você toma algum estimulante na academia às vezes a pessoa nem sabe que ela tem alguma coisa quantos casos que a gente está tendo de pessoas que estão infartando fazendo algum tipo de atividade academia ou o próprio futebol básico do final de semana não tem controle você vê pacientes muitos pacientes tomando excesso de proteína não estou falando mal de marca específica não excesso de proteína vai danificar o rim que vai levar a uma piora do quadro cardiovascular do paciente então é uma série de consequências eu acho assim o paciente ele tem que primeiro ele tem que ter a consciência a gente está bem quando a gente está saudável a gente que mexe com isso todo dia é um o paciente é terrível uma situação e muitas vezes a gente é limitante o paciente sofre um evento cardiovascular a qualidade de vida dele muda muito e assim só para você ter uma ideia no Brasil segundo os dados do Ministério da Saúde do ano passado 2018 o custo com doença cardiovascular foi só de infarto 22 bilhões você pega a consequência do infarto que às vezes mesmo tratando acontece uma insuficiência cardíaca mais 20 bilhões só de hipertensão 8 bilhões somos isso tudo mais de 50 bilhões casos que poderiam ser evitados se a pessoa fizesse o acompanhamento fizesse a prevenção e fizesse atividade regular a gente não está falando para ninguém virar maratonista mas uma caminhada qual seria o recomendado para quem está nos ouvindo agora todo dia uma caminhadinha de uma hora no ritmo dela não precisa ser todo dia o que vocês recomendam mais ou menos a sociedade brasileira de cardiologia recomenda atividade física diária de pelo menos uma hora todos os dias já é suficiente é um mínimo de 150 minutos semanais e não é um absurdo todo mundo pode tirar uma horinha às vezes ir caminhando para o trabalho voltar caminhando do trabalho a pessoa evitar pegar o elevador você vai subir até o primeiro andar subir uma escada uma escada básica não é nada muito absurdo eu vou dar mais um recadinho aqui porque agora tirar a carteira de motorista a gente ficou muito mais prático e confortável sabe por que? lá na autoescola Bolão é possível fazer todo o curso isso mesmo todo o curso na própria autoescola e com muito mais rapidez dá para fazer todas as aulas teóricas em apenas cinco dias é muito rápido ah e tem mais novidade viu gente chegou o cartão Bolão com ele você consegue parcelar todo o processo de habilitação em até 12 vezes e dá para parcelar o IPVA e as multas atrasadas também e o melhor o cartão Bolão fica pronto na hora vamos chamar mais um intervalinho então Amanda e a gente volta com o doutor aqui Admilson da Silva Santos cardiologista dando as dicas se vocês quiserem participar com a gente tiver alguma pergunta para fazer manda aqui manda aqui pelo whatsapp no 99979-5825 vamos girar mais um comercial Chico Transamérica 1120 Transamérica Oba Bacana hoje Transamérica A sua rádio onde você estiver Na minha escola eu sou da Transamérica É voltamos aqui falando do atacadão do jeans gente lá você encontra a maior variedade de marcas em moda masculina e feminina e tudo você já sabe com aquele precinho camarada de sempre eles contam com a maior variedade em malhas blusinhas shorts calças e muito mais então não perca tempo corre lá para uma das lojas do atacadão do jeans e acerte em cheio no coração e no presente também se você for dar um presente para quem você ama tá gente atacadão do jeans visite uma das três lojas e aproveite a gente está voltando aqui né Amanda com o doutor Admilson da Silva dos Santos ele é médico cardiologista a Amanda tem uma pergunta curiosíssima para fazer vai lá Amanda eu tenho gente sabe por quê porque quando a gente fala em médico do coração ele que cuida do coração normalmente quando se fala em amor as pessoas falam que eu estou com dor no coração eu não sei eu acho que eu vou morrer eu acho que eu vou infertar dá para morrer de amor doutor e continuar vivendo já diria aí grandes né pensadores eu costumo dizer que essa é a única dor boa do coração a dor do amor o resto né o resto é melhor não né gente o resto é melhor não mas essa curiosidade tem existe uma síndrome que chama síndrome do coração partido olha que dó gente síndrome de taco de sobo a pessoa sofre um estresse tão grande uma descarga tão grande de catecolaminas que ela chega o coração quase chega a partir mesmo e normalmente isso acontece depois de um fato assim uma alteração emocional alguma perda e acontece uma tristeza muito grande e aí né que tem remedinho para o coração faz do cateterismo não já tem que tratar como se fosse um infarto normal mas você faz do cateterismo as coronárias estão normais mas você vê lá na quando injeta o contraste no coração você vê o coração parece que está sendo espremido mesmo impressionante gente que sensacional que coisa e aí isso é o que que ocasiona isso um estresse muito grande uma forte uma descarga de catecolaminérgica que a gente fala né que são substâncias que vão acelerar o embatimento e também a gente já viu pesquisas doutor tipo assim ah toma você está com dor no coração toma um paracetamol que passa também essas coisas na literatura da medicina não existe não né todo mundo fala você toma um remedinho ali para a dor de coração tem remédio para a dor de coração para o coração partido Chico Azor está sofrendo aqui assim um pouquinho a grande preocupação minha é que o paracetamol em excesso ele causa uma intoxicação hepática aguda imagina bem aí não vai dar melhor não para a dor de amor para o paracetamol não vai dar certo mas tem gente que cura a dor do coração bebendo umas canjebrina doutor e aí não é legal também muita bebida é prejudicial para o coração também não é olha o problema do álcool é a quantidade homens que consomem até 30 gramas e mulheres até 15 gramas essa aí está demonstrado que não vai fazer mal para a pessoa 30 gramas seria assim ó gente uma dose de uís com uma tacinha de vinho uma latinha de cerveja e mulher é 15 mulher é metade gente está meio errado isso aí o Chico está falando que o bafômetro devia indicar isso viu gente deveria uma dosinha só mas isso é legal porque a gente também vê tantas matérias né e tal e é legal tem um especialista para falar sobre isso porque o vinho todo mundo fala toma uma dose de vinho que isso é qualidade de vida também né é real sim o vinho tinto ele tem substâncias antioxidantes que são produzidas na casca da uva que elas protegem o organismo é aquilo que eu falei isso não pode ser em excesso uma tacinha todo dia é isso que é importante lembrar viu Chico presta atenção é um cálice uma taça de vinho por dia você não vai beber a garrafa inteira mas você sabe o que o Chico falou aqui por exemplo você não bebe a semana toda e no final de semana juntar os 30 de todos os dias pode? não vai dar certo não é uma boa combinação é porque tem gente que sabe no final de semana não tem esse negócio de guardar não vou juntar acumular acumular durante a semana e no final de semana não pode não pode não pode eu vou trazer aqui mais um recadinho da ótica contato pessoal porque eles estão com uma promoção imperdível agora na compra de uma armação você ganha suas lentes monofocais visão simples é isso mesmo compre o armação ganhou a lente para mais informações consulte o regulamento na loja a ótica contato é o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço e fica na avenida francisco sales número 256 o telefone é o 3721 5004 voltamos aqui com doutora de mil você está dando várias dicas né Amanda várias doutora de mil você está arrasando está falando muito sobre o coração até de dor de coração a síndrome do coração partido bacana a gente saber disso é muito legal porque a gente fala que sempre imagina as doenças aí do coração né doutora e por que que essas doenças do coração matam tanto né a incidência também é maior de doença assim do coração do que qualquer outra a gente pode dizer assim sem dúvidas se tem ideia 17 milhões né até mais do que isso se eu não me engano são pessoas que vão morrer de doenças cardiovasculares isso no mundo inteiro no Brasil todo ano mais de 300 mil pessoas vão morrer de doenças cardiovasculares isso é estatística que a gente tem atualmente e isso tudo por conta do que a gente estava falando falta de atividade física falta de uma alimentação bacana falta de exame preventivo o brasileiro ainda não tem o hábito de fazer esse check up de rotina exatamente o brasileiro tem um mal que ele se automedica e infelizmente hoje em dia é muito informações que são que são buscadas na internet que não tem Dr. Google Dr. Google justamente que não tem a gente fala assim a medicina tem que ser baseada em evidência a gente não não dá um exemplo um AS pra todo mundo por que que não dá AS pra todo mundo por que que não dá simvastatina pra todo mundo é porque a gente estuda a medicina era baseada em evidência a gente tem um estudo mostrando que tal população por que que a atividade física é bem porque os estudos mostraram que as pessoas que praticam atividade física infetam menos então a medicina tem que ser baseada em evidência não em achismo o que que a gente vê hoje várias receitas no Google toma chá disso chá daquilo faz isso e as vezes a pessoa ela tá causando mal pra elas e achando que tá fazendo o correto quando o correto seria procurar uma orientação profissional e a pressão baixa doutor também o que que ocasiona né porque tem gente que tem a pressão muito alta tem gente que tem a pressão muito baixa qual que é essa o que que ocasiona a pressão baixa aí todo mundo fala aquela receitinha mas ah todo mundo põe um salzinho debaixo da língua é exato essa receita é o achismo ah não vamos um pouquinho de um docinho aqui bem e aí definição a hipertensão é a pressão acima de 14 por 9 14 de sistólica 90 de diastólica né milímetros de mercúrio a questão de de pressão é muito pessoal tem gente que vive bem com a pressão 11 por 8 tem gente que vive bem com a pressão 10 por 6 é a pressão a pressão da pessoa o que que a gente fica em cima é evitar a hipertensão lógico hipotensão é outra situação a pressão abaixo de 90 com sintomas né ela pode ter uma tontura né sudorese perder a consciência aí são sintomas de hipotensão que tem que ser tratada e não é com o salzinho debaixo da língua não é com o salzinho né gente não vale viu gente ó vou falar da Supercegue aqui que é uma empresa genuinamente poços caldense que atua 10 anos no mercado de segurança e automação e oferece monitoramento 24 horas tá e você pode acompanhar tudo pelo seu celular a Supercegue também tem cercas elétricas câmeras alarmes informática de redes automatização de portões interfones sensores e tudo que você precisa pra deixar segura a sua residência ou a sua empresa dá pra fazer um orçamento dá sim gente faz lá sem compromisso o telefone é o 3712-3807 ou pelo whatsapp no 98853-6119 dá pra acessar também pelo site tá www.supercegue.com.br voltamos aqui com o doutor Admilson a gente tava falando agora há pouco da pressão a pressão ela pode ocasionar várias doenças né a gente tá falando de doenças coronárias mas tem também tem os AVCs também né uma série de outras doenças importantes que ela pode ocasionar né sim a hipertensão por si só ela já aumenta o risco de infarto e de AVC então ela é um fator de risco que a gente pode modificar né um dos fatores de risco modificáveis e olha que bacana tem pergunta dos nossos ouvintes gente quem tem aí alguma dúvida né o doutor Admilson hoje tá aqui batendo esse papo com a gente sobre doenças aí do coração é só manda mensagem no 0359-9979-5825 ou na nossa live facebook.com.br transapocos tá e olha só o Alcino perguntou se a maçã é uma boa parceira do coração sim não só a maçã como frutas em gerais e fala sobre frutas vermelhas que realmente tem a ver com o coração é mito ou é verdade isso tem uns mitos né gente a questão é que as frutas elas tem muitas substâncias antioxidantes né que vão ajudar o coração né o açúcar da fruta é um açúcar bom né então assim são várias substâncias vitaminas minerais que estão nas verduras e nas frutas que vão fazer bem pro organismo consequentemente bem pro coração porque o pessoal fala o morango a maçã faz bem pro coração porque é vermelho nada a ver ou é fruta em geral cada fruta tem o seu componente de vitaminas minerais polifenóis são todas substâncias que são que vão fazer bem pro organismo então a gente o que a gente orienta o consumo né de frutas e verduras a gente não tem não faz restrição nesse sentido de maneira alguma é legal falar isso né a gente tá falando aí de alimentação saudável uma alimentação saudável doutor incluiria frutas legumes verduras né proteínas também né que são as carnes agora o arroz essa questão né todo mundo do carboidrato na vida pro coração o carboidrato ele faz bem pro coração não o carboidrato ele é essencial na nossa alimentação o que a gente tem validado é uma dieta que a gente fala dieta do mediterrâneo outra dieta que foi validada que ela diminui a hipertensão diminui o risco de doenças cardiovasculares é uma dieta equilibrada é baseada em frutas e hortaliças azeite e laticínios né queijo então é azeite então são peixe carne branca não precisa cortar o carboidrato mas é legal conseguir ele comedidamente isso quantidades boas aí olha só temos gente que faz um desculpa não pode que faz um prato é coloca o arroz que é carboidrato coloca o macarrão que é carboidrato só um prato só de carboidrato uma patinha ali tô comendo saudável ótimo vai dar olha só a Francisca também mandou mensagem aqui pra gente ela falou doutor que quer saber que ela falou que o menino dela tem tireoide ele comprou uma esteira elétrica pra ele por conta será que faz mal fazer atividade física sem consulta médica ele tem 22 anos o ideal aí Francisca é você procurar o seu cardiologista porque as doenças de tireoide não sei se é hipertireoidismo ou hipotireoidismo você não falou aí mas são doenças que podem afetar o coração e afetam por exemplo o hipertireoidismo ele vai aumentar a frequência cardíaca vai aumentar o risco de ter uma arritmia algum evento inclusive durante a atividade agora se ele tem um problema da tireoide ele tá controlado com a medicação tudo certo aí sim fazer atividade física é importante e o ideal é como a gente já falou antes doutor antes de começar a fazer qualquer atividade física procurar o médico pra saber se tá realmente tudo em ordem se aquela atividade que ele pretende fazer é a mais adequada pra ele perfeito vamos falar agora da leiturinha gente adoro eu também amando não é lindo eu amo leiturinha e você de casa eu acho sensacional já conhece a leiturinha a leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil nasceu aqui em Poço de Caldas e hoje após 5 anos já está presente em mais de 5 mil cidades para 150 mil famílias todos os meses a leiturinha envia pra você livros com temas selecionados pra idade da sua criança e manda também outras coisas surpresinha pra brincar montar colecionar e usar todos os dias por isso pessoal receba a leiturinha aí na sua casa e tenha grande momento de aprendizado e diversão em família você pode acessar o site da leiturinha ponto com ponto br e receber o seu kit com o presente especial a partir de apenas 29,90 gente é muito barato leiturinha família que lê junto é outra história e olha que bacana gente muita gente mandando mensagem continuem aí fazendo suas perguntas ao doutor Admilson 035 999 795 825 ou facebook.com barra transapocos a Juliana a doutor mandou aqui pra gente ela falou que é hipertensa desde os 19 anos hoje ela já tem 42 ela faz uso de remédio todos os dias agora ela gostaria de saber sobre os chás que ela toma chá de hibisco cavalinha quase todos os dias se esses chás aí junto né com o remédio de são bons pra baixar a pressão olha o que a gente pode é usar somente chá pra tratar uma hipertensão no caso dela é uma coisa interessante ela tem hipertensão desde os 19 anos né então hipertensão é numa idade mais jovem toda vez que a gente tem uma hipertensão um aumento da pressão antes dos 30 anos de idade a gente tem que investigar causas secundárias que podem elevar a hipertensão como doença da tireóide doença da suprarenal a gente tem tumores né que fazem aumentar a pressão então tudo isso tem que ser investigado doença renal né doença das artérias renais que faz aumentar a pressão então hipertensão antes dos 30 anos a gente tem que investigar a causa secundária né descartou as causas secundárias a hipertensão idiopática a gente vai tratar como trata legal né a hipertensão normal e também pra quem tem aí essas doenças tem que ela falou que vai no cardiologista de 6 em 6 meses é recomendável né de quanto em quanto tempo doutor uma vez por ano olha pra pessoa que tá tudo certo com a saúde ela passou no médico ela fez o check up tá tudo ok uma vez por ano é suficiente as pessoas que tem algum problema de saúde ela tem que ser vista mais de perto né no caso da hipertensão a gente a gente faz as orientações as recomendações e avalia esse paciente dois meses depois né um mês até se for o caso mas a gente tá sempre de olho o importante é procurar de forma regular dependendo da sua condição clínica eu vou falar agora Amandinha da exclusiva proteção veicular gente porque a exclusiva está revolucionando o mercado de assistência automobilística aqui em Poços de Caldas porque a exclusiva não é uma seguradora pessoal ela é uma forma diferente e inovadora de proteger carros e motos trabalhando com os melhores fornecedores da região guinchos oficinas e centros automotivos e pra fazer parte gente é muito fácil sabe porque eles não tem análise de perfil não tem limite de condutores acidentes pessoais são premiados e tem também o clube de descontos então ficou interessado dá uma passadinha lá na exclusiva proteção veicular que fica na rua SES Figueiredo número 555 loja 2 o telefone é o 31140190 Amandinha é isso aí doutor e também o cafezinho na vida das pessoas e aí ajuda ou não assim que aquelas pessoas tomam muito café acelera o coração tem alguma ligação ou nada? o café faz bem o grande problema do café é a cafeína dá uma acelerada a cafeína em excesso sim aí ela vai causar um aumento da frequência cardíaca e vai causar um aumento da pressão arterial mas no dia a dia o que a gente costuma tomar sem problema algum porque tem muita gente que fala que tomar à noite café não consegue dormir nunca mais nunca mais é muito tempo é justamente a cafeína né doutor? é a cafeína e também fala que muita gente sente o coração dar aquela acelerada é verdade mas então e energética em excesso é o que acontece? pode? pode? não, não pode não pode pelo mesmo motivo é dá aquela acelerada são substâncias inclusive energético tem cafeína tem taurina tem outras substâncias que vão são substâncias que vão acelerar o metabolismo né e acelerar o metabolismo é fazer com que a frequência o coração trabalhe mais né pior ainda tudo tem as suas consequências você tá ouvindo né Chico Azor ele tá anotando ele tá anotando eu tô só vendo o jeito dele de vez em quando ele faz uma pergunta o que faz a fazer essas perguntas gente vocês acreditam? é a Amanda o Chico ele tá aqui só anotando isso pode? isso não pode? agora doutor um paciente né que nem a gente citou há pouco o caso da moça de 19 anos o paciente hipertenso ele vai ser hipertenso ele vai ser sempre um paciente hipertenso não há chance do organismo dele se comportar de outra forma quer dizer quem faz uso de medicamentos né todos os dias vai precisar fazer pra sempre esse paciente ele tem que ser muito bem acompanhado tem alguns casos sim o que acontece da gente do paciente ele mudar o estilo de vida dele aqueles fatores são modificáveis a gente conseguir mudar ele às vezes não precisa nem da medicação né às vezes ele tá naquela situação porque ele tá todo descompensado mas na prática é muitas vezes o paciente ele fica dependente da medicação principalmente esses que não fazem esse acompanhamento não muda a rotina né ó eu vou dar mais um recadinho 11h42 a raial de ofertas é na VIP materiais elétricos pessoal então vai lá vai conferir interruptores e tomadas da linha Tramontina a preço de fábrica fios e cabos elétricos também a preço de fábrica e só pra vocês ficarem com vontade aí pessoal olha lá parfum a partir de 2 reais e 49 centavos é isso mesmo 2 e 49 barato hein é eu tenho certeza que o Paulo Marcelo vai passar lá também viu gente nas férias dele então dá uma passadinha lá vai conferir participar desse arraial de ofertas e tomar o cafezinho gente que é por conta é VIP materiais elétricos o telefone é o 3714 7001 a VIP fica na Avenida Remigio Freze a 41 no Jardim dos Estados aqui em Poços de Caldas Amanda tá chegando aquele momento que eu tenho que dizer tchau alô eu vou contrariadíssima tá super bacana a entrevista aqui pessoal mas a Amanda continua pro doutor Admilson tá dando várias dicas aí né sensacionais já falamos até de coração partido já gente então tá tudo bem tá doutor Admilson falou aqui deu umas receitas boas tem tem mais coisa segue com o pessoal aqui que eles vão até o meio dia viu eu fico por aqui obrigada pela companhia até amanhã até amanhã beijo gente não sai daí não daqui a pouco a gente volta com os nossos minutos finais beijo Transamérica 11h44 de onde você estiver Rádio Transamérica é Rádio Transamérica estamos de volta ao vivaz para mais de 70 cidades tanto sul de Minas como interior de São Paulo hoje batendo um papo sensacional com o doutor Admilson da Silva dos Santos ele que é cardiologista né falando aí sobre a incidência nessa época do ano do frio que aumenta aí as doenças de coração e com certeza batendo um papo sensacional muitas mensagens estão chegando aqui viu doutor Admilson e olha só a galera quer saber sobre né o soro né remédios de nariz que nessa época do ano também aumenta muito fica tudo congestionado se faz mal para o coração é acontece o seguinte alguns soro fisiológico que a gente usa no nariz se for só o soro fisiológico a 0,9% não faz mal grande problema ela falou o neosoro o neosoro ele tem a nafasolina que é um componente que ele tem a ação vasoconstritora então pelo mesmo motivo que a gente estava conversando aqui no frio faz vasoconstrição aumenta o risco é pelo mesmo motivo vai fazer vasoconstrição né pode sim aumentar a pressão e aumentar o risco então com certeza esse risco existe e olha só a galera também está perguntando a Juliana do bairro Zona Sul se dor de cabeça é sinal de pressão alta quem que está perguntando Juliana 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 é a hipertensão é uma doença silenciosa na maioria das vezes ela não causa sintoma algum nenhum a pessoa infelizmente às vezes vai descobrir que está hipertensão quando ela já sofreu um evento um derrame cerebral né que é um AVC ou um inferto agudo uma dissecção de aorta então assim na maioria das vezes ela não dá sintoma algumas pessoas relatam alguma pressão ao redor da nuca uma certa tontura e quando a gente olha a pressão realmente ela está alta então ela tem uma sensibilidade digamos assim mais é mais sensível a alterações da pressão mas na maioria das vezes ela não tem sintoma nenhum por isso que é importante o acompanhamento regular com o especialista é gente sempre fazer esse acompanhamento agora doutora Admius outra questão também é sobre a genética a gente vê que muita gente tem aí algum parentesco grau de parentesco com pessoas que já sofrem com alguma doença do coração então essas pessoas que tem essa proximidade precisam ficar mais atentas aí a possíveis né doenças comuns desse tipo sem dúvida as doenças cardiovasculares elas estão relacionadas com a genética então assim pacientes que tiveram parentes de primeiro grau com alguma doença cardiovascular infeto AVC então assim pai, mãe ou irmãos né essas pessoas elas tem que ser olhadas com mais cuidado porque a gente sabe que a genética é muito forte nesse sentido parentes de primeiro grau pai, mãe e irmãos e quando a pessoa já sofreu algum infarto né como que fica o acompanhamento dela também ao longo da vida aí é mais incisivo ou também é tranquilo nessa época do ano tem algumas coisas para as pessoas fazerem para né os doentes que já sofreram um evento eles os pacientes eles estão eles têm que ser muito mais acompanhados do que os outros sem dúvida então esses pacientes a gente modifica mais o estilo de vida a gente acompanha de perto né isso aí é um trabalho que é feito em consultório né e é da confiança do médico da relação médico paciente mas sem dúvida esse paciente a vida que ele tinha ela tem que ser modificada ela tem que tomar outro rumo sem dúvida com certeza agora o doutor Admilson né gente ele trabalha aqui no hospital do coração de Poços de Caldas o Santa Lúcia que a gente sabe também que é o maior hospital do coração aqui da nossa região né doutor o atendimento também em todas as cidades muita gente de fora vem fazer acompanhamento aqui em Poços fala um pouquinho pra gente do trabalho que vocês realizam lá também né nós somos referência no sul de Minas em doenças cardiovasculares infarto e AVC principalmente nós atendemos todo o sul de Minas mas também é pacientes de outras regiões como centro de Minas noroeste vem gente de tudo quanto é lugar é curiosidade nós temos o melhor tempo porta balão do país se eu não me engano olha então os pacientes que infartam aqui eles são rapidamente já são é tratado a gente tem toda uma equipe preparada desde a chegada na no hospital na recepção até o tratamento intensivo na UTI equipe de hemodinâmica equipe de excelência a gente tem uma equipe de plantão 24 horas todos os dias então é a estrutura toda montada nesse sentido nós temos também o certificado ONU né um certificado de qualidade que pouquíssimos hospitais do Brasil tem esse certificado e nós graças a Deus nós já temos e a gente sabe o que é referência né são cardiologistas especializados quantos mais ou menos você sabe quantas pessoas tem ali fazendo esse atendimento de coração o número exato eu não sei dizer é muita gente sensacional né e olha só temos mais perguntas aqui se a pressão alta provoca sangramento nasal a Fernanda da Zona Oeste Fernanda isso acontece às vezes a pessoa a pressão sobe é um determinado nível e que aqueles vasos sanguíneos mais distais mais fininhos né eles não aguentam essa pressão e acabam se rompendo então isso acontece e é o que acontece exatamente no cérebro quando a pessoa tem um famoso no dito popular o derrame cerebral esses pequenos vasos que se rompem a nível elevado de pressão e formam o AVC hemorrágico com certeza agora doutor uma questão interessante é sobre o infarto fulminante né que o senhor disse que lá no hospital tem aí todo esse aparato para fazer o atendimento quais assim as chances né desse infarto normalmente quando a pessoa está passando por isso é ter alguma a chance assim de muitas vezes serem salvos isso acontece bastante isso acontece quando a gente fala em infarto fulminante né é uma linguagem popular é aquele infarto que ele pegou a coronária dominante do paciente na maioria das vezes a etéria descendente anterior que é uma coronária importante que irriga a maior parte da musculatura do coração quando ela obstrui é esse paciente tem o evento ele tem o infarto 50% desses pacientes que cometem essa coronária específica que eu estou falando eles não chegam nem a ter o atendimento eles morrem na hora os outros 50% que conseguem chegar no hospital nós conseguimos tratar graças a Deus todos que chegam a nossa estatística é uma estatística excelente né ensino coronariana eu não me lembro o último óbito que teve de chegada para tratamento não me recordo e tem alguma coisa que as pessoas que estão próximas podem fazer muita gente fala de fazer aquela massagem cardíaca ou qualquer coisa assim até o atendimento especializado chegar né se a pessoa ela 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 teve um evento cardíaco e ela está você percebeu que ela está inconsciente que ela não responde que você colocou a mão ali no pescoço dela você não está sentindo pulso a primeira coisa a fazer é chamar ajuda ligar para o serviço de saúde pedir para trazer um desfibrilador esse é o mais importante após fazer isso ela vai começar a fazer as massagens cardíacas né 30 compressões ali e duas ventilações o mais importante é fazer a compressão e esperar chegar no atendimento médico especializado porque na maioria das vezes esse paciente ele está em fibrilação ventricular ele teve um evento ele fibrilou e ele precisa ser desfibrilado para recuperar esse coração para a gente levar para o hospital referência e fazer o tratamento bacana demais gente hoje o papo aqui com o doutor Admilson da Silva dos Santos cardiologista sensacional esse bate-papo dando muitas dicas aqui para a gente na Transamérica né doutor então nessa época do ano até agosto gente as temperaturas aí que estão menores com certeza agora é movimentar o corpinho né porque realmente as chances de doenças vasculares aí são maiores né e aí doutor então passa as dicas finais para a galera nessa época do ano importante é mudar o estilo de vida né então a mensagem que eu deixo é praticar uma atividade física antes de tudo antes de tudo procurar um médico de confiança para ver se está tudo bem com a saúde ele vai dar todas as orientações necessárias nesse sentido né o ideal é a gente não ficar dentro de casa não ficar com essas alimentações que é mais calórica porque isso tudo com certeza nessa época vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares a gente falei no início 30% já é estatística aumenta o risco de doenças cardiovasculares no inverno então a gente tem que mudar a maneira de esses hábitos né a nossa conduta doutora Adilson muito obrigada pela presença adoramos o papo simpaticíssimo um ótimo profissional obrigada vou de sempre viu eu agradeço pela oportunidade muito obrigado aos ouvintes da Transamérica pela oportunidade de estar fazendo alguns poucos esclarecimentos nós estamos no Santa Lúcia estamos também na Cardioprevent em Machado né toda a estrutura cardiovascular também pra estar melhor atendendo os pacientes obrigado é isso aí gente bate papo sensacional hoje eu fico por aqui amanhã eu e o Luciano Abreus estamos de volta Paulo Marcelo está de férias né enquanto isso estamos aqui batendo muito papo com a galera e ó a tarde eu espero você não é demais a partir das 3 horas tá um beijo gente a partir das 3 horas Chico beijo tchau Transa News Transa News Apoio Cultural Bom Pastor Tranquilidade e segurança pra você e sua família Música Música Legenda Adriana Zanotto